Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que aumentou o repasse direto para profissionais cubanos do Mais Médicos para 1.245 dólares, cerca de 3 mil reais. Cuidado nas estradas. Começou hoje a Operação Carnaval. Mais de 10 mil policiais vão fiscalizar as rodovias federais do país. E ainda, o estado do Acre vai receber 2 milhões e 200 mil reais para socorro às vítimas das enchentes. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!